Paulinho, hoje é acontecendo o futebol de todos os sábados com os amigos aí, depois de confirmar vocês falarem sobre esse futebol aí também sobre essa quadra do Renato. Ah, muito legal, é muito gratificante, louvo a Deus por poder reunir os amigos, fazer um joguinho gostoso. O time dos meninos é bom, mas o nosso time para variar, melhor em termos de experiência, que ganha às vezes a experiência, não só a juventude, mas os meninos estão de parabéns. Eu acho que eles vão arrumar um time para o Amador e eles têm todas as condições de disputar perfeitamente. Um abraço, Alencar, Deus abençoe, temos os horários para alugar aqui na quadra, temos a Ronaldo Academy com os alunos de 4 a 17 anos, estamos com uma promoção bem legal agora para o Dia das Mães, então espero todos vocês aqui.